Atenção você que tem catarata. O isolamento social pode aumentar a catarata em pacientes diabéticos. O Leôncio Queiroz Neto é oftalmologista. Explica melhor pra gente o que causa este aumento. Doutor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Uma boa tarde pro senhor. Primeiro explicar, né, qual a relação da catarata com esse período de isolamento social. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. O que acontece é que a diabetes, ela acaba por levar a retinopatia diabética, que é uma importante causa de cegueira, e também ela torna a catarata mais precoce. O que nós estamos vendo é que as pessoas, por medo, estão em casa, estão na quarentena, eu diria até que estão também se alimentando melhor, ou então abusando um pouquinho, esquecendo os controles. Nós temos pego alguns pacientes que têm nos procurado, que estão com a glicemia alta, e tem turvação da visão. Quando você está com a glicemia alta, você causa muitas vezes uma miopia. Você piora a visão de longe e acaba melhorando a visão de perto, por um problema de hidrossolúvel no cristalino. E essa hidratação e desidratação do cristalino é que também corrobora para continuarmos a ter uma catarata mais precoce. Nós temos pego um número grande de pacientes que estão descontrolados, que não estão indo fazer o seu controle, quer seja com o clínico, com o endócrino, e com isso depois nos procuram e estão tendo descompensação, não só do quadro da acuidade visual correlata à catarata, como também da retinopatia diabética. É muito importante para o paciente diabético esse controle. Doutor, por falar nesse controle, essa consequência que é a catarata, para quem está em casa, para a gente falar um português bem claro, ser bem didático, o que é a catarata? Como a gente pode identificar que tem uma catarata? Nossa, a catarata é uma lente com grande poder dióptrico, ou seja, uma lente de mais ou menos uns 20 graus, que fica atrás do colorido do olho. A catarata não é aquela pelinha que muitos pensam que cresce no olho que você vê. A catarata, o diagnóstico é do oftalmologista. O que ela faz é perder um pouco a visão de contraste, tornar a visão mais difícil, diminui a acuidade visual, troca frequente do grau do óculos. Com isso, você perde muitas vezes as linhas de visão e fica em risco a sua dirigibilidade, que é tão importante para o direito de ir e vir. Então, é a baixa visão é o que causa a catarata. E geralmente é um diagnóstico do oftalmologista, com esses sinais que eu falei. Doutor, e como prevenir a catarata e também para quem tem? Como é que é o tratamento? O tratamento da catarata, quando ele atinge uma acuidade visual, que esteja tirando a qualidade de visão e a qualidade de vida do paciente, é sempre cirúrgico. Nós não temos um colírio que evite a catarata, nós não temos nenhum medicamento que poderia evitar a catarata. E a cirurgia da catarata, ela é até simples e nos possibilita uma boa recuperação rápida e uma restauração da nossa visão. Agora, doutor, a gente fala muito nessa questão dos diabéticos que podem aumentar a catarata por conta desse período de isolamento, não ter o controle da diabetes. Agora, pacientes com outros perfis também podem ter catarata? Sim, existe a catarata congênita, onde muitas vezes a criança pode adquiri-la por algum problema no pré-natal, alguma infecção no pré-natal por parte da mãe. Temos a catarata correlacionada ao uso de medicamentos, como corticoides. A cortisona pode levar a uma catarata precoce, pessoas que têm doenças sistêmicas que fazem o tratamento. Nós temos os altos miúpes, que muitas vezes também têm uma catarata mais precoce. Então, existe uma série de... E a causa mais frequente da catarata é o nosso envelhecimento que leva à catarata que nós chamamos relacionada à idade. Doutor, queremos muito agradecer a participação do senhor com essas informações tão importantes, principalmente para quem sofre de catarata, né? E durante esse período de isolamento social, também o recado para que as pessoas possam cuidar melhor dos olhos, né? Porque as pessoas dentro de casa assistem mais televisão, usam mais o celular. É bom cuidar dos olhos nesta época também. Muito obrigado para o senhor. Uma ótima tarde, viu? Uma boa tarde, Luar. Uma boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde.